E durante o ano de 2013, a situação econômica internacional também foi tema de encontros da presidenta Dilma Rousseff com chefes de Estado em outros países. Na África do Sul, em março, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul criaram o Banco de Desenvolvimento para os países integrantes do BRICS. Além do banco, foi lançado um fundo de reservas exclusivo do bloco, com recursos de 100 bilhões de dólares para socorrer um dos cinco países em caso de crise financeira. Tem uma característica dos BRICS e que ela está expressa nessa crise, é que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise nem bancária nem financeira. Então, o acordo contingente de reserva de 100 bilhões, ele é muito significativo, porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS. Já em julho, durante a reunião de cúpula do Mercosul no Uruguai, Dilma Rousseff defendeu uma agenda competitiva para os países da América do Sul. E lembrou que o comércio entre os estados-membros do Mercosul cresceu 12 vezes desde a criação do mercado comum, passando de 4,5 bilhões de dólares no início da década de 1990 para 58 bilhões de dólares. Ainda na América do Sul, a presidenta foi recebida com honras de chefe de Estado ao visitar o Peru em novembro. Entre os acordos de cooperação assinados entre o presidente Olanto Mala e Dilma Rousseff, está o desenvolvimento de políticas públicas para a geração de emprego. O ano também foi marcado pelo falecimento de dois grandes líderes mundiais, o presidente venezuelano Hugo Chávez, que morreu aos 58 anos vítima de câncer, e o líder sul-africano Nelson Mandela. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul. Sua luta transcendeu suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres, jovens e adultos, a lutarem por sua independência e pela justiça social.